Jornal da Manhã. Momento de reflexão com Miguel Weber. Oferecimento, água mineral, gotas de cristal, revenda, liga agora, nove oito oito nove três cinco quatro quatro quatro. Bruno Estofados, preço de fábrica em até doze vezes sem juros. Nove oito sete quatro oito oito nove trinta e um. Seja uma consultora de sucesso Hibisco Langerie. WhatsApp nove nove quatro dezenove zero oito trinta. Bora gente fazer nossa reflexãozinha de hoje. Eu pedi aqui ideias de tema gostei viu tem muitos muitas ideias boas como eu só posso escolher uma de cada vez né? Eu faço uma reflexão de cada vez. A gente já aguarda as outras aqui pra poder aproveitá-las nos outros dias. Eu gosto quando cê me ajuda tá? E eu tenho o maior prazer em poder conversar a respeito de determinados temas. É eu gosto. Gosto, 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 gosto mesmo. Mas gente, para pra pensar comigo. É você já conviveu ou você convive com uma pessoa que tem dificuldade em reconhecer que às vezes ela erra? Já já conviveu com uma pessoa que você fala poxa a pessoa é boa mas eu eu nunca ouvi essa pessoa pedir desculpas por um erro que cometeu? Eu não tô falando aqui de transtornos tá gente? Eu tenho que ter muito cuidado porque hoje alguns colegas psicólogos adoram criar transtorno onde não tem e antes da gente chegar a uma conclusão que alguém tem um transtorno não a gente precisa se aprofundar e às vezes o histórico da pessoa responde e responde não que ela tem um transtorno mas que ela tem um hábito ela aprendeu dessa forma ou talvez ela não aprendeu de outra forma e essa coisa do se achar uma pessoa perfeita e essa coisa do se achar que não pode se pedir desculpas que não pode mostrar pro outro que você reconhece um erro seu eu queria conversar um pouquinho sobre isso eu gostaria muito que as pessoas pudessem entender que aqui fala uma pessoa que tem cinquenta e três anos de idade que me aprofundei muito nos meus estudos pra entender comportamento humano eu queria falar pra você que é tão lindo quando a gente consegue reconhecer um erro da gente que nós não somos perfeitos por mais que eu me esforce por mais que eu estude por mais que eu tente ser uma pessoa boa melhor possível eu cometo erros e tudo bem sabe essa coisa de dizer errei eu quero aprender ou errei me perdoe não vai fazer de você uma pessoa menor muito pelo contrário gente é reconhecer erro e querer mudar pra melhor é amadurecimento é evolução é crescimento eu tô crescendo então todo santo dia eu aprendo com vocês às vezes eu vou ali vocês eu faço alguma coloco alguma mensagem alguma reflexão e eu amo ver os comentários porque ali eu aprendo tanta coisa e vejo num ponto de vista diferente criatura por mais que você goste de determinadas situações por mais que você tem um ponto de vista para determinadas situações a gente tem que estar aberto para aprender coisa nova para mudar agora tem gente que bate assim fala não eu sou desse jeito e eu não vou mudar eu sei quem me quiser que tem que ser desse jeito não ninguém tem obrigação de conviver com uma pessoa que não reconhece seus erros e aí a gente afasta pessoas importantes da vida da gente chega uma hora que a pessoa fala poxa fulana ou fulano é uma pessoa tão boa mas eu não aguento mais ela parece que nunca erra quer sempre mostrar sua perfeição quer sempre mostrar que ela é desse jeito e sou eu quem tem que adaptar os erros da pessoa porque quando a pessoa fala assim eu sou desse jeito você fique se você quiser que ela está dizendo para você eu sou assim não vou mudar você que se vire você que se adapte você que mude é problema seu e não é por aí e aí eu vejo pessoas se separando de de outras pessoas tão especiais existe sentimento existe carinho mas essa pessoa não aprendeu a olhar no olho e falar ei me perdoa desculpa eu não vou fazer mais isso não ou me ajude acho tão lindo quando você chega para mim me ajuda aqui eu tô com dificuldade em tal coisa e a gente se esforça para mudar para melhorar principalmente para a gente atender a expectativa de uma pessoa que tá do lado da gente não tô falando para você é mudar a sua percepção de vida ou você se descaracterizar não é isso é entender que eu posso mudar são coisas tão simples que às vezes não vai causar para mim nenhum problema no meu comportamento muito pelo contrário vai fazer com que eu cresça e vai deixar quem tá do lado tão mais seguro mais segura tão mais confortável porque mostra que a gente tá disposto a fazer diferença então assim por mais que você seja uma pessoa rígida e não porque eu sempre fui assim porque que eu vou mudar agora vai mudar agora precisa mudar porque você vai evoluir você vai crescer você vai melhorar criatura vamos melhorar entendeu então assim eu tô longe eu quero distância de pessoas que se acham perfeitas porque eu sei que eu erro erro pra caramba eu sei que eu ainda tenho muito o que mudar muito o que aprender muito o que evoluir então não me cabe em espaços onde as pessoas pensam diferente disso não eu sou desse jeito quem quiser ficar perto que fiz não quiser porta da frente a serventia da casa horrível isso né é a falta de cuidado é como se você não se interessasse para a pessoa que tá do seu lado mostra essa reflexão para alguém que você ama muito e que tem dificuldade de pedir desculpas de reconhecer erros às vezes eu peço desculpa até por uma coisa que eu nem errei eu falo mas você me desculpa por quê porque eu não preciso ter razão em tudo gente é muito melhor ter paz ter tranquilidade tá e viver a vida de forma mais leve leve mesmo leve legal então aprenda isso vamos mudar vamos tentar vamos é como se você fosse uma grande pedra preciosa que cada vez que você muda e que você cresce um pouquinho você tá se lapidando tá melhorando tá ficando mais valiosa mais valiosa e é isso que a gente quer deu para entender direitinho pois é qualquer dúvida me pergunta aqui corresponde viu um beijo para todo mundo principalmente para as pessoas que se permitem errar e aprender e aí